Ninguém me segura, eu vou descendo até o chão, mas eu só saio daí Mexe, remexe, eu só me desce sem calor Nossa, que dança, eu quero ver tudo que rola A chapa tá quente e a galera vai matar Só se esconde bem e deixa o pancadão rolar A chapa tá quente e a galera vai matar Só se esconde bem e deixa o pancadão rolar Mexe, remexe, eu só me desce sem calor Dança, que dança, eu quero ver tudo que rola A chapa tá quente e a galera vai matar Só se esconde bem e deixa o pancadão rolar Só se esconde bem e deixa o pancadão rolar Mexe, remexe, eu só me desce sem calor Dança, que dança, eu quero ver tudo que rola A chapa tá quente e a galera vai matar Só se esconde bem e deixa o pancadão rolar É onde que eu vou me acabar nesse bairro Eu quero ver tudo que rola